Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cláudio Zinhando E hoje gente, uma receitinha para aquele dia de calor que você também não quer sair da dieta Então é uma salada de bacalhau, fica maravilhoso E se você não gosta de bacalhau, pode substituir por outra coisa, outra proteína que fica bom também E antes de ir para a receita, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo Comenta o que você está achando aqui do canal e já deixa o seu like, tá bom? Então vamos parar de enrolar e vamos lá para a receitinha Então gente, para começar essa receita, eu coloquei o bacalhau para cozinhar em água E depois de cozido, eu escorri e reservei ele na geladeira Deixei ele bem geladinho, a gente vai pegar a medida certinha Eu coloquei uma xícara de chá de lentilha E vou colocar essa lentilha na panela de pressão com a água até cobrir E vou colocar na pressão Começou a dar pressão na sua panela, você conta 20 minutinhos Depois de 20 minutinhos, aí você vê bem se está cozida Escorre a lentilha e a gente vai usar na nossa receita E aí depois disso, em um recipiente, a gente vai colocar o bacalhau que já estava geladinho E eu dei uma desfiadinha Logo em seguida, eu vou colocar o pimentão amarelo Se você não tiver amarelo, pode ser verde O tomatinho serija As azeitonas que eu dei uma enxaguada para não ficar muito salgado A lentilha que a gente cozinhou E vou misturar Não tem problema se a lentilha estiver quente, tá gente? Pode pôr, tranquilo Vou colocar o suco de limão E azeite, não pode faltar azeite que é o charme da receita Eu não coloquei sal porque já estava meio salgadinho por causa do bacalhau E aí eu vou misturar tudo muito bem E aí eu fui fazer a minha gracinha, né gente? Porque tem que deixar bonito A gente também come com os olhos Então vamos colocar num recipiente Eu coloquei rúcula no fundo Mas se você quiser colocar alface, outras que você queira Fica ótimo também Então eu coloquei num recipiente rúcula E depois coloquei a salada Se ainda você quiser colocar por cima um ovo cozido Fica a seu critério Eu coloquei ainda salsinha E vou levar na geladeira, gente Levei na geladeira mais ou menos por uma hora Uma hora depois é só você saborear essa maravilha Fala a verdade Me conta aqui nos comentários Se não é gostoso Se não vale a pena fazer uma receitinha dessa aí não Mas nesse calor geladinho É tudo de bom, não é? Fala a verdade Então é isso Se você gostou da receita Já deixe seu like Que isso ajuda muito na divulgação Se você não for inscrito aqui no canal ainda Clica no inscreva-se E gente Quem for inscrito Confere se você Já clicou no sininho Porque o sininho Ele tem uma função muito importante Quando eu posto o vídeo Você recebe um aviso Ou no seu celular Ou no seu e-mail Que eu postei esse vídeo Então Clica lá pra você Ficar sabendo de tudo Tá bom? E claro Se você ainda não me segue Nas redes sociais Me segue por lá No Instagram No Facebook É tudo clausinhando Só colocar lá Clausinhando Que você acha Tá bom? Então é isso, gente Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E tchau, gente Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau